A multa para quem for pego, aqui na Câmara 1, por favor, a multa para quem for pego pela Operação Lei Seca, dirigindo alcoolizado, olha só, hein? Ou se recusar a fazer o teste do bafômetro, a partir do dia 1º de novembro, será muito superior ao valor cobrado atualmente, que é de R$ 1.915. Devido às mudanças na legislação de trânsito, o valor subirá para R$ 2.934,70. E o motorista ainda terá carteira de habilitação suspensa pelo prazo de 12 meses. Segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito, o número de mortes em 2009 foi de 59 para cada 100 mil veículos. No ano passado, ficou entre 29 para cada 100 mil veículos, uma redução de aproximadamente 50%. Sое da Câmara 1º de novembro 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 de novemb